De um dia pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só beber famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô cheio de gostosa, só beber famosa Hoje o bala é na leste, tô com um pouco de M pra poder gostar Sacada sem topete, todas quebra de giro não vai roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Então deixa tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Falo do alto nem tá aqui Nada no topo que canto sorrir Final dia Final dia eu não vou te divertir Outro que vivo mandando passinho Vida tá boa então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô onde? Sete do gelo Coru come Coru come Vou lá Onde o vento se esconde Se esconde Será que eu tô onde? Sete do gelo Coru come Coru come Joga lancha na água Cachorro Piranha Só vem siliconado Ilha Bela Fernando de Noronha Sustenta e ronca Calma na desbica GM manda Ela vem com as amiga Tá capa no ano Quem roncou, roncou Quem contou, contou Várias nem queria, tô forte Perguntar onde eu tô sem topete O saco do robô Nós desfil Nem sabe o que passou E o foco dos menor É ver bunda Bater na água Dourado Olha azul Bico verde Que ela chacoalha Fala seu desejo Que os menor Tipo Nós seguimos na liderança Um laço As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta Fala que ama Bate com ouro Na caia da puta Chega ela gosta De viver com os drakes Dia a dia É nós que tá na rua Já não te via E agora foi tarde Nós seguimos na liderança As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta Fala que ama Bate com ouro Na caia da puta Sei que ela gosta De viver com os drakes Poucas ideal Não é que tá no balance Aqui do GM Só celebridade Então deixa tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olhos do alto Nem tá aqui Nada no topo E canto sorrir Final dia Não vou te pedir Outro que vivo Mandando pra sim Vida tá boa Então deixa assim 777 até me confundir Então deixa tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olhos do alto Nem tá aqui Nada no topo E canto sorrir Final dia Não vou te pedir Outro que vivo Mandando pra sim Vida tá boa Então deixa assim 777 até me confundir Mas tá gostosinho Vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano Eu já lancei uma casa 9 Tô sem de gostosa Só bebê famosa Ae É a nota de São Paulo Que tá no toque Gay que fucking sano Lançou mais um hit vingode Tchau 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 Tchau